o salve salve galera o vídeo VAPTI VAPTI aqui falar do do Botafogo né Alex Telles e é do Botafogo né e é uma ótima contratação em Botafogo fez uma ótima contratação e vai ser um reforço muito bom né para eles vai ser um reforço muito bom para eles então vamos ver o que pode acontecer São Paulo pode segurar o resultado primeiro jogo vai ser na casa deles né então vamos ver o que pode acontecer né o que pode acontecer é isso é São Paulo tem chance sim de conseguir boas vitórias de mas com essa contratação né é difícil é bom eu já falei o vídeo anterior né que o contrato a contratação empréstimo do São Paulo já o Botafogo vai contratar esse cara ganha de graça né porque o time lá do Cristiano Ronaldo dispensou ele e pronto aí ele vai para o Botafogo do Rio né é isso comenta aqui embaixo que vocês acham largo de um like e para e para você que não é inscrito se inscreva valeu e até a próxima tchau tchau galera tem mais